E o Bom Velhinho e sua equipe chegaram oficialmente na cidade na noite de sábado, dia 3 de dezembro. Durante um espetáculo que aconteceu no Ginásio da Uri, ele falou sobre a magia dessa época e sobre renovar os sonhos. As coreografias de dança, acrobacias e a interpretação encantaram todo o público. O espetáculo de arte circense, Um Encanto de Natal, foi apresentado pela Cia Sorriso com Arte de Santa Maria, acompanhado da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O prefeito Paulo Polis entregou a chave da cidade ao Papai Noel, que ficará até o dia 23 de dezembro na casa montada na Estação Vila do Noel, na Praça da Bandeira. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h, e no sábado e no domingo, das 17h às 22h. Acompanharam este momento o vice-prefeito Flávio Tirello e a sua família, e a secretária de Cultura e Esporte, a Carla Talgatti, que coordena o Natal Erestim 2022. Junto a servidores de todas as secretarias de governo, que foram chamados à frente e parabenizados pelo empenho em fazer um Natal mágico e acolhedor a toda a comunidade. Legenda Adriana Zanotto